Algumas luzes A escuridão iluminada do destino Pra tudo clarear Imaginando uma cena de romance Já posso te sentir O corpo inteiro estremece no instante Mesmo longe de mim Me diz aonde vou te encontrar Não importa como vou te buscar Eu preciso te ver Me entrego pra você Olhando estrelas tento procurar No meio delas o seu olhar Eu preciso te ver Me entrego pra você Esqueço esse medo que hoje a noite é nossa Me abraço forte, nada mais importa Eu quero amar você Eu vou amar você E nessa escuridão iluminada te vejo Conheço tudo em você Seu corpo, seu beijo Eu quero amar você Eu vou amar você Olhando estrelas tento procurar Procurar no meio delas o seu olhar Eu preciso te ver Eu me entrego pra você Esqueço esse medo que hoje a noite é nossa Me abraço forte, nada mais importa Eu quero amar você Eu quero amar você E nessa escuridão iluminada eu te vejo Conheço tudo em você Seu corpo, seu beijo Eu quero amar você Eu vou amar você Eu vou amar você Uma escuridão iluminada Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou amar você Eu vou amar você Eu vou amar você Eu vou amar você